Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Estar com você é sempre muito bom. Este é o programa Gente de Fé, que traz sempre para cada um de nós que estamos aqui nesta sala de estar e para você que está aí do outro lado, histórias que nos marcam. Não pelos milagres que Deus realiza, realiza porque Ele pode fazer o que Ele quiser. Ele é Deus, mas principalmente por aquele fato que Ele permanece com cada um de nós. O entrevistado de hoje, nós vamos conhecer a sua história primeiramente dizendo que Ele poderia nem estar aqui contando a história que Ele vai contar. Ele é membro da comunidade Canção Nova. Ele teve várias experiências, várias propostas, várias situações de poder estar bem longe de Deus. Mas as referências da sua vida, as pessoas que foram referências na sua vida, que foram colocando aquela sementinha no coração dEle, foi trazendo Ele até aqui e hoje é Gente de Fé. Pablo José, bem-vindo. Obrigado, padre. Boa noite. É uma alegria estar aqui nesta noite falando um pouco daquilo que é a manifestação de Deus, na minha história. e assim também cada um que está nos assistindo perceber a manifestação de Deus na sua história. Assim como a agenda minha, está agindo a de você. E é bom partilhar, né, para que isso venha à luz, para que outras pessoas também percebam. Então essa é a minha alegria de estar nesta noite aqui falando um pouco de mim, da minha história, daquilo que Deus realiza e continua a realizar ainda. Eu trago de uma maneira bem particular a honra de estar sentado aqui e tentando conduzir este programa, principalmente porque cada pessoa que senta aí ela traz uma história que me marca. Mas principalmente quando é alguém que é um irmão de comunidade, né, que muitas vezes nós nos encontramos, nós estamos juntos na missão, nós vivemos juntos, nós trabalhamos, evangelizamos, enfim, mas nós não conhecemos a fundo a história de todos os nossos irmãos. E hoje eu vou ter a alegria de ouvir você falando um pouco da sua história. Pablo, essa história começa quando e como? Essa história começa lá em Belém do Pará, um pouquinho longe daqui, daqui de São Paulo, né, da sede da comunidade. Mas foi de lá que eu vim, daí eu criei, lá fui criado, né, pelos meus avós. E sempre quando eu falo da minha história, eu preciso falar da história da minha mãe, do meu pai. E a falar da minha mãe é falar de uma jovem que tinha seus sonhos, né, todo jovem tem os seus sonhos, sonhos de se estudar, de formar, mas por escolhas, escolhas que acontecem, escolhas erradas, escolhas que, enfim, a vida proporciona, a pessoa não teve clareza, enfim, vacilou. Dali eu surgi. De que maneira eu posso dizer? A minha mãe, muito jovem, engravidou de um rapaz, né, e eu começo a minha história aí, nesse ponto inicial, de um rapaz, de uma aventura, de uma que conheci, vamos dizer, um namoro, namorei com fica, como hoje se fala, e dali ela engravidou de mim. Ou seja, ela não tinha um contato, ela não convivia nem mesmo com esse rapaz? Não, inclusive foi todo um processo familiar, porque a minha família sempre foi muito conservadora. A formação que eu recebi, então, consequentemente, dos meus avós, eram muitos conservadores. E a minha mãe era considerada aquela menina também exemplo, de uma família humilde, uma família pobre, estava ali estudando medicina, Então, para uma família humilde, não era fácil, dar uma formação para uma pessoa. Então, ela tinha ótimas referências dentro da família, né, meu avô, minha avó, minha avó se orgulhavam dela. E quando, de repente, quando menos esperava, essa pessoa engravidou. Engravidou de uma aventura, engravidou de um relacionamento casual, e aquilo foi uma desestruturação na família. Então, a minha história começa assim, eu posso dizer que não fui desejado, aconteceu. Lógico, humanamente falando, não tocando dos planos de Deus. E assim foi a gestação. Quando chegou próximo, do meu nascimento, o... casualmente, a família procurando a ajuda de uma tia, descobriu que o meu pai possuía uma outra família, minha mãe não sabia disso. Deixa eu só entender. Então, a sua mãe engravidou, e eles continuaram juntos, não? Ou só foi aquele momento, e depois seu pai sumiu? Eles continuaram namorando, nada muito sério, mas, assim, na perspectiva de, vamos ver como é que vai ser. Entendi. Se vai dar certo, o Pablo vai nascer. Só que ele escondia essa realidade dela. Ele tinha outra família. Isso. Quando chegou próximo do final da gravidez, próximo do meu nascimento, isso veio à luz, através de uma tia que ajudou, e foi um impacto muito grande pra minha mãe, porque ela era apaixonada por ele, né? E naquele momento, o meu avô soube, e ele teve que tomar uma decisão, né? Chamou meu pai, conversou com a minha mãe, e colocou, assim, ele na parede. Então, você engravidou a minha filha, agora descobrimos que você tem uma outra família, sempre tinha, já teve, sempre teve, não sabíamos, mas e aí, vai assumir o Pablo? Então, naquele momento, o meu avô colocou em cheque mate aquela situação, que o meu pai precisava tomar uma decisão. E ele tomou a decisão dele. Ele tomou a decisão de ir embora. Porque o meu avô... Não assumiu. Não assumiu. E foi o que o meu avô falou, se você... Não é pra... Se você não quer largar tudo aquilo que você já tem construído pra assumir a minha filha, nessa gravidez, então vai embora. E ele foi. Ele foi. E comecei já a viver essa criação, na expectativa, né? de ser criado pelos meus avós e pela minha mãe. E assim... E isso... Nasci, né? Criado por eles e com a minha mãe. Quando chegou por volta dos quatro meses de vida, eu vivi uma outra experiência, ainda pequeno. Foi quando a minha mãe também saiu de casa. Então, existe vários fatores ali que eu fui descobrindo com o passar do tempo, inclusive dentro da comunidade, dentro da Canção Nova. Quando a gente vive aquele processo de formação inicial, a gente escreve a nossa história, é acompanhado. E eu fui pontualizando algumas coisas e conversando com a minha mãe. E eu percebi que dentro dela tinha também aquele anseio de viver uma vida, que de repente chegou uma criança e desestruturou tudo. Existia planos, existia sonhos. E o meu avô gostaria que ela se afastasse de vez do meu pai. Até pouco tempo, recentemente, estando lá em Belém, o meu avô falou isso de novo pra mim. Que ele tinha esse desejo, que ele não queria que a minha mãe se aproximasse, convivesse muito. E o filho, como a pessoa, mau caráter em si, como ele mesmo colocava a situação. Não julgando toda a situação do meu pai, que até hoje eu não conheço. Eu não sei os seus porquê e suas razões. Você não conhece o seu pai. Não conheço até hoje. Nunca vi nem foto. Então, chegou naquele momento que meu avô conversando com a minha mãe e resolveu investir nesse sonho dela de continuar a sua profissão. E foi quando pagou, bancou, ela vir morar em São Paulo. Então, você vai construir a sua vida de uma maneira como você sonha e que nós vamos cuidar do Pablo. com quatro meses de... Com quatro meses. E assim, dessa maneira, a minha mãe foi e eu fiquei ela indo, ainda uma menina nova, saindo de Belém do Pará, indo para São Paulo, uma cidade extremamente... muito mais, cheia de opções. Enfim, era a oportunidade que ela gostaria. Enfim, também o coração pesou em deixar, mas era uma escolha que ela optou em meio à realidade que a família estava vivendo, que o pai achava que era o melhor e que eram os planos dela e que, quem sabe, futuramente me buscaria. Então, a minha história começa ali, nesse fato, nessa situação da minha mãe com o meu pai, que ali eu percebo que foi algo que foi reflexo, que a partir foi um início de tudo aquilo que eu fui experimentando na minha infância, na minha adolescência, que foi surgindo assim um reflexo em pontos que depois, por causa dessa situação, fui me encontrando, buscando, fazendo escolhas. Aqui é um ponto que eu quero tocar porque você disse muito bem. Você teve a sua história, é claro que nós somos frutos da nossa história, mas também nós somos frutos da nossa escolha. Então, você não poderia, eu creio que você não faz isso, mas não é o caso de você, ah, eu sou assim, eu sofro isso por causa da minha mãe, eu sofro isso porque eu não tive para... Não, você teve também as suas escolhas, né? E aqui o ponto que eu também provoco quem está nos assistindo de muitas vezes nós culpamos muito a nossa história e esquecemos que nós sempre temos a possibilidade de escolher diferente. Ou escolher me jogar no fundo do poço ou pegar tudo isso, né? Com uma linguagem até, digamos, da própria psicologia, sublimar tudo isso e transformar tudo isso em graça, em bênção. Então, você teve a possibilidade de escolha. Sim, eu percebo e eu ainda vou além um pouquinho mais, padre, que eu sempre olho para a minha história e vejo que eu tive a oportunidade de escolha no meu crescimento, na minha infância, na minha adolescência até o dia de hoje, mas teve uma escolha que não fui eu que escolhi, eu não escolhi pelo meu pai, eu não escolhi pela minha mãe, a escolha foi um deles, mas Deus se utiliza da escolha dos outros para fazer a obra que ele precisa fazer. Então, hoje eu tenho uma clareza muito concreta sobre isso, que Deus se utilizou dessa história, Deus se utilizou a formação cristã católica que eu recebi da minha avó para hoje estar na Canção Nova. Então, Deus se utiliza dos meios em meio às adversidades, em meio às adversidades da nossa vida, frutos da minha escolha e da escolha dos outros que eu não tinha o que fazer, a escolha foi deles, mas me influenciou, Deus se utiliza, tudo corre para o bem daqueles que amam a Deus e é o que eu experimento até hoje, é o que eu experimento na minha história e eu experimento estar hoje na Canção Nova é diretamente a ver até mesmo com essa situação que aconteceu na minha vida. Você falou da sua avó, você tocou aí no assunto da sua avó que foi a sua avó que te educou na fé, enfim. como é que foi isso? Como é que foi essa base, não somente a base religiosa, católica, mas a base para que você pudesse hoje ter valores, ter conceitos, dentro daquilo que poderia ter sido esperado e ter ficado parado lá, meu pai, minha mãe, mas você teve a referência. Sim. e eu creio que não foram somente eles. Então, como é que foram essas referências para a sua vida, na sua vida, para que hoje você pudesse chegar a estar aqui? Sim. Eu sempre acreditei e acredito que a minha avó foi a referência de Deus dentro da família. Ela teve seus erros, assim como nós temos, como eu tenho, enfim, mas ela sempre foi aquela referência. Ela sempre me ensinou a perceber que existia algo maior que eu precisava olhar, que vai depender da minha história, que independente daquilo que tinha acontecido, ela sempre me ensinou e de maneira muito concreta. Sabe, aquele menino que precisava acordar cedo, dia de domingo para ir para a missa, que não queria mais não, vamos acordar, vamos. E aquela formação, aquela reza, ensinar as primeiras orações, tudo aquilo foi me cativando. A olhar para ela, a olhar os santos de devoção, a perceber o quanto ela me impulsionava de não, vamos à missa. Então, o jeito de ser, mais do que ser, do que falar, me impulsionou. Então... Isso é importante, esses pequenos sinais. Isso, foram pequenos sinais de uma vida cristã e também falo do meu avô, que não tinha uma formação tão cristã e católica enquanto ela, mas que me deu toda a dignidade para ser homem. Na honestidade, na responsabilidade com as coisas da vida, com o seu jeito, muitas vezes, mais ríspido, mas também acolhedor. Então, tudo aquilo foi ajudando a formar o caráter do Pablo, a personalidade do Pablo, a formação cristã. E eu tenho clareza nisso, que foi algo tão sólido que quando na minha vida em momentos críticos, onde foi um momento crítico antes da minha conversão, no momento de encontro pessoal com Deus, eu percebi aonde eu deveria buscar. Foi esse ensinamento. Aonde eu deveria correr, em que lugar, em que porta eu deveria bater. e foi o que eu fiz. Hoje, hoje você, vou dar um salto para depois nós voltarmos a um pouquinho. Hoje você é membro da comunidade Canção Nova, hoje você é casado, hoje você é pai, seu bebê acabou de nascer. Como é que é agora tocar nisso? porque você poderia ter ficado com a imagem de um pai que você nunca teve. Mas você teve a imagem do seu avô. Como é que é o Pablo hoje com essa história? O Pablo pai. O Pablo pai posso dizer que está aprendendo a cada dia. Cada dia é um novo, cada dia é uma surpresa que o Pablo se depara com a sua história ao cuidar daquele menino que é meu filho de um mês e meio. Ao perceber, eu olhar para ele e a minha história vem de uma maneira tão forte. Eu partilho algo, uma intimidade minha com a minha esposa que no cuidado dele eu estava percebendo que existia um zelo tão grande que eu estava tendo dele, sabe? É o que já estava vivendo, algo que já estava fora do normal. O medo de ele se sufocar, muitas vezes ficar atento a ela como se eu estivesse vendo, nossa, se ela estava sendo uma mãe boa ou não. Era algo inconsciente meu. Você acha que tem ligação? O que eu percebi que o Pablo muitas vezes se sentiu inferiorizado porque ele não teve um pai e na casa dele sempre foi falar, não, você tem um pai, o teu avô é tua avô, a tua avó é a tua avó, não é a tua mãe. Então, em muitas atitudes que eu me senti inferior, hoje olhar para o meu filho e dizer, eu não quero fazer a mesma coisa, mas eu não posso abraçar como aquele pai que abraça de uma vez só e ninguém toca nesse filho porque se eu não fui tão cuidado nesse sentido, eu vou cuidar do meu filho. Mas, opa, não é bem assim. Aqui é o ponto que foi muito interessante você trazer. primeiro, você foi criado então com essa realidade. A imagem masculina você tinha muito clara que era a imagem do seu avô, que era a pessoa do seu avô. Porém, a palavra pai ficava ainda, como é que eu vou dizer? Ficava vacante. Vacante. Algo terrível era dia dos pais na escola, dia das mães. Porque era assim, eu lembro que um amigo meu falava o meu melhor amigo é meu pai. E eu não poderia falar a mesma coisa. Muitas vezes, ah, olha, sexta-feira vai ter a festa do dia dos pais, o pai de vocês vim, não sei o quê. Eu não tinha pai. E muitas vezes eu ficava envergonhado porque eu tinha que falar com meu avô, trazer meu avô. E que não era meu pai. E muitas vezes, mas você não tem pai. E assim era um dia das mães. Então, existia esse elo afetivo que também era dividido com outros primos que também viviam histórias parecidas, né? Mas a palavra em si, a formação, não existia. Inclusive, muitas vezes, quando eu aprontava a fazer alguma coisa que desagradava a minha avó, ela muitas vezes falava assim, olha, se você não se comportar, você vai ser enviado para morar com a sua mãe. e que para muitas pessoas seria uma alegria, para mim, era um desespero, era um medo. Porque era ir, era morar com alguém que era uma mulher estranha, que não tinha sentimento nenhum. Então, existia a palavra mãe, mas não existia esse elo afetivo que eu tinha com meus avós. Eu sabia que eu tinha uma mãe, eu sabia que eu tinha um pai em algum lugar. E eu não poderia me dirigir pai e mãe para meus avós, porque eram meus avós. Eles deixavam claro isso. Eles deixavam claro isso. E eu cresci com essa clareza, sabendo disso. A sua mãe, ela ficou muito tempo em São Paulo? Sim, até hoje. Ela mora em São Paulo? Mora. Na verdade, hoje ela já morou em Santos, em São Vicente, e hoje está morando em Manguaguá. Eu me aproximei da minha mãe de maneira mais concreta quando vim para a Canção Nova, quase há 11 anos atrás. Então, enquanto isso, eu não tive tanta proximidade com ela e também e também não fazia por onde. Então, a gente conversava por telefone, existia toda a distância, mas conversava muito pouco. Não existia aquele anseio, aquele desejo. Então, eu tive que aprender a amar a minha mãe, construir dentro de mim essa pessoa que é a minha mãe e dentro da comunidade, escrevendo a nossa história de salvação, de acompanhado, eu pude ouvir ele perceber também o lado dela e de alguma maneira aumentar, criar esse elo afetivo. Até porque, como você me disse, houve também ali uma certa, tipo, colocá-la contra a parede para ela tomar essa decisão. não foi uma decisão, creio eu, uma decisão tranquila para ela tomar, mas foi uma decisão, digamos assim, forçada pelas situações, pelas pessoas que estavam ali em volta, pelas pessoas, inclusive, que tinham autoridade sobre ela, como você disse, do seu vô. Então, também foi uma decisão um pouco complexa para ela. Complexa, e que ela teve que carregar essa escolha pelo resto da vida. porque ela me relatava depois que, com o passar do tempo, ela tinha muita vontade de ir em Belém e me trazer para morar com ela. Só que eu já tinha crescido, já estava ali já como criança, aquele menino, e já existindo todo aquele laço afetivo com meus avós, para mim, seria muito terrível. Então, ela fez a segunda escolha foi de realmente deixar com meus avós, porque eu não vou tirar o Pablo de lá, porque será muito mais dolorido para ele, porque ele já não criou mais ela afetiva comigo, mas sim com meus avós. E meus avós também não queriam, na verdade, que isso acontecesse. Apesar que dentro de mim sempre ficou uma dúvida que eu fui carregando por muito tempo na minha história, se realmente eles queriam me dar, se realmente não, se a minha mãe me queria ou não queria. Foi todo um processo que aí foi explodindo na adolescência. E aí, esse processo nós vamos ouvir no segundo bloco, você não saia daí. Mas antes de irmos, tem alguém que quer falar com você, que hoje compartilha com você, não só do Pablo, esposo, mas do Pablo, pai também. Eu sou a Célia, sou missionária também da comunidade Canção Nova, esposa do Pablo. Estamos casados há dois anos e hoje temos o nosso pequeno arrebento, o Pedro. e olhar para a história do Pablo, contemplar tudo aquilo que foi visita de Deus na vida dele e estar experimentando hoje desde um namoro, um noivado, um casamento e hoje a maternidade e a paternidade ao lado do Pablo. Meu Deus, que vitória, não é? Poder ver que o Pablo foi fiel quando Deus lhe apresentou um caminho diferente, um caminho novo, totalmente diferente daquilo que poderia ser o destino da sua história perante aquilo que a sua história lhe trouxe e não é nada disso. Conseguiu superar tudo isso, deixou-se conduzir por Deus, deu essa resposta tão bela, esse carisma que os dois amamos, o carisma Canção Nova e hoje estamos aqui dando essa resposta, felizes num casamento, graças a Deus, muito abençoado e hoje, podendo ver o Pablo seja como homem, esposo dentro da casa, provendo as nossas necessidades, tendo essa postura de assumir um casamento, esse relacionamento, dando-lhe essa resposta diferente, mas também hoje, nessa novidade de um mês e um pouco com o Pedro, com o pai, poder ver essa resposta daquilo que ele não teve, dessa ausência de pai que ele não conhece e hoje ele poder dar tudo isso. Poderíamos dizer onde é que ele aprendeu, não é? A vida lhe ensinou tudo isso. Então, louvo e bendigo a Deus porque o Pablo não foi, não se deixou escravizar pela sua história, deu um passo à frente, deixou-se conduzir por Deus e amar por Deus e hoje está provando os melhores frutos porque se deixou conduzir pelos caminhos que o Senhor lhe foi mostrando. Esta é a Célia, sua digníssima esposa, como dá para perceber muito bem, ela é portuguesa, não é? Ela também é membro da Canção Nova, enfim. E hoje ela traz esse assunto. O Pablo que não teve pai é hoje pai. O Pablo que não teve uma referência de mãe cuida hoje da mãe do seu filho. é tocar nisso. tocar nisso. Nós vamos para o nosso intervalo até para que fique nessa expectativa de como vai dar isso, porque hoje você é membro da Canção Nova, mas pelo que me parece, nem sempre você esteve assim, tão sereno na paz, estas situações. Estas situações todas, elas também refletiram ali na sua adolescência, na sua juventude. Mas eu quero deixar para você pensar agora nesse intervalo sobre como você tem aproveitado as pessoas que estão ao seu lado. e como você tem vivido os abandonos das pessoas que foram embora da sua história. São duas perguntas muito claras. As pessoas que estão ao nosso lado, como que nós temos aproveitado? O Pablo teve avó, o Pablo teve o vô e eu posso tocar que você aproveitou bem dessa figura feminina e dessa figura masculina, senão aqui você não estaria. Mas também houve os abandonos do pai e da mãe. Como é que você tem trabalhado isso dentro de você? É claro que nós estamos no programa Gente de Fé e tudo isso tem trazido o que como reflexo para a sua vida? Você tem aproveitado bem as pessoas que estão à sua volta? e o que você tem feito com aquelas que têm te abandonado? Não saia daí. Esse rapazinho bonzinho que está aqui, daqui a pouco ele vai contar um pedaço da história dele. Daqui a pouquinho a gente volta com Gente de Fé. Quero agora trabalhar com você deixando sempre uma pergunta para que você possa pensar no intervalo. Nós já estamos no segundo bloco, se você está chegando agora, bem-vindo, bem-vinda. Mas se você já estava conosco desde o primeiro bloco, hoje nós estamos conversando com o Pablo, ele é membro da comunidade Canção Nova. Ele foi concebido numa situação irregular em que a mãe muito jovem, tem um relacionamento com o rapaz, o rapaz não assume, foi embora, a mãe também pressionada e também sentindo que precisava fazer isso, foi para São Paulo para poder ter a vida dela e o Pablo foi criado pelo pai, pelo avô e pela avó. Porém, existiram inúmeras situações, uma delas foi esta questão de como aproveitar bem as referências, mas também o que se fazer com as situações de abandono. Essa foi a pergunta que eu deixei para você pensar. Como é que você tem aproveitado das pessoas que estão ao seu lado e que são referências para você? E o que você tem feito dentro do seu coração com esses sentimentos de abandono, seja do pai, seja da mãe, seja de quem quer que seja? Mas hoje, ao conversar com o Pablo, nós podemos vê-lo, hoje é pai de família, esposo, tem o seu bebezinho que está com um mês e um pouquinho, mas nem sempre foi assim, né, Pablo? Sim. Então, o que aconteceu na sua juventude? Qual foi o reflexo de tudo isso? O reflexo de tudo isso foram as escolhas erradas, né? As escolhas do Pablo que queria se sentir amado pelas pessoas, queria se sentir amado na escola, na faculdade, pelos amigos, que tinham um sentimento de inferioridade, que não aceitava a sua situação, enfim, não conseguia exteriorizar isso para fora, verbalizar, mas com atitudes era bem claro dizer que me ame. E assim, eu olhava para muitas pessoas, muitos meninos, e olhava, por que eu não sou assim? Eu gostaria de ser assim. Eu gostaria de ser aquele jovem que está ali, que as meninas olham para ele e não queria ser magro, não queria ser tímido, e tudo aquilo eu era. Então, dentro de mim, eu comecei a lidar, entrar em conflito com essa realidade e o Pablo precisava, achava, carregava da sua história, precisava ser amado. E a partir daí, olhando para o mundo com as suas opções, eu fui dando, fazendo as minhas escolhas, né? Fazendo as minhas escolhas para que tentassem de alguma maneira preencher esse vazio de inferioridade. Era como se você precisasse de autoafirmação. Isso. De uma autoafirmação. Não aceitava quem eu era. Então, comecei a fazer passos concretos, saindo de mim, me aproximando daquelas pessoas que gostavam mais de bebida, daqueles meninos que iam no aniversário de pessoas adultas, roubavam a cerveja da geladeira, bebia escondida no quarto, levava a garrafa de vinho para a escola, escondida na mochila, sem o professor ver, tomava na hora do recreio. E eu sabia que aquilo era errado. Mas, pouco a pouco, eu fui lutando contra os conceitos que eu fui criado, que eu recebi dos meus avós, para que eu buscasse uma autoafirmação, para me saísse da minha vida monótida, para que eu possa ser visto, para que eu olhasse nossa, o Pablo é gente boa porque ele bebe, ele curte, ele é o menino que fala com todo mundo e eu comecei de alguma maneira a provocar que isso acontecesse, saindo até mesmo da minha essência. E assim, eu fui me aproximando, mas através de influência de amigos da bebida, por volta de 16 anos já comecei a tomar cerveja escondida, com amigos, eram tudo de menor, era aquela questão também da alegria do escondido, do não posso, né? proibido ser mais gostoso, proibido ser mais gostoso, e eu fui me aproximando. E assim foi com meus 16, 17, faculdade, e eu percebi que eu não aceitava também quem eu era fisicamente, eu era muito magro, eu achava assim, era, eu não gostava de mim. Eu falei, não, vou fazer alguma coisa. Foi quando eu comecei a fazer academia, musculação, que eu acho que é algo que é super saudável, se eu pudesse, continuaria a nossa rotina, enfim, nada contra quem não faz, eu gosto até hoje, mas existia um objetivo. Eu queria ser sarado, eu queria ser malhado, eu queria que as meninas olhassem pra mim, eu queria que o Pablo não fosse mais aquele menino tímido, magro, mas um menino forte, exibido, que as meninas olhassem pra ele, e que ele pudesse oferecer isso, e se sentir feliz dessa maneira. Então, a minha adolescência, a minha juventude começou a ir dessa maneira, e aquilo foi me cativando, sabe? Era os finais de semana, comecei a ir pra balada, pras festas, quando eu fiz 18 anos é uma alegria, porque eu poderia sair, poderia chegar a hora que eu quisesse, entrava em alguns conflitos com meus avós, mas até isso eles me respeitavam, porque sabiam que eu tava fazendo a minha escolha, e de alguma maneira eles desconfiavam em mim, pela formação que me passaram. Mas, muitas coisas eu fui fazendo que também eles não sonhavam que eu tava fazendo, eu comecei com a bebida, eu comecei com a cerveja, depois por cigarro, muitos amigos meus me ofereciam, ficava na dúvida quando eu já estava fumando, e cada vez a gente busca, busca, aquilo não preenche que é mágica, e eu lembro que certa vez um amigo meu tirou do bolso um papelzinho e dentro, ele abriu, tinha um pouquinho de maconha, ele falava assim pra mim, Pablo, eu sou teu amigo, porque eu sou teu amigo, eu não vou te oferecer isso. E realmente, ele não me ofereceu, eu pedi pra ele, porque dentro de mim tinha que, tudo isso, enfim. E, a partir daí, eu já comecei algumas vezes fumar maconha. Meus avós só foram saber muito tempo depois, minha família, acho que nem imaginava, e muitas vezes a gente fumava em festa, eu com alguns amigos, e era uma maneira de curção, de coisa louca, de entrar no carro, de fechar o vidro, ligar o ar-condicionado, acender o cigarro de maconha ali, e achar que aquilo tava me preenchendo. Naquele momento da euforia, me preenchia. Então, eu percebi que eu comecei a viver dessa maneira, e tava dando certo. Tava dando certo, porque as pessoas estavam olhando pra mim, cara, o Pablo é de onda, o Pablo é de balado, o Pablo é de curtição, o Pablo tá sarado, vai pro carnaval, tira a camisa, se exibe, as meninas olham, aí fica com uma, beija uma, fica com outra, vai pro show, acaba ficando com uma outra menina também, e aí começa a namorar, deixa a menina em casa, vai escondido, fica com outra. Uma vida extremamente desregrada, mas pro mundo, o Pablo agora tá sendo visto. O Pablo é o cara, o Pablo agora tá pegando as meninas, o Pablo bebe, fuma, gosta de cigarro de maconha, é descolado. Então, de repente, era tudo aquilo que eu planejei humanamente de querer ser visto no mundo, tava acontecendo na minha vida. E você, nesse tempo em que você entra neste poço, né, que nós podemos dizer que é um poço, existia ali aquela satisfação, certo, como você disse, mas essa satisfação você conseguia ligar com a tua história. Por exemplo, me aconteceu tudo o que me aconteceu, porém, hoje, eu estou dando uma resposta diferente. Eu estou provando pra mim mesmo que nada que me aconteceu me faz ser uma pessoa careta, me faz ser uma pessoa que não vai balada. Existia essa essa ligação, ou seja, essa necessidade de responder pra você que nada daquilo influenciava a sua vida. Sim. Eu não tinha essa noção naquele tempo que existia uma certa influência da minha história, mas, talvez porque eu não admitia para mim mesmo, mas dentro de mim eu percebia esse buraco, essa necessidade que era algo que não foi, graças a Deus eu tive encontro pessoal com Deus porque eu imagino que se não tivesse, eu acho que ainda não sei se eu estaria por aqui e se eu ainda estava a continuar essa vida, mas eu não tinha clareza dentro de mim que existia uma história envolvida passando por isso. Um fato concreto, certa vez no Dia das Mães, eu não tinha muito motivo para comemorar o Dia das Mães, sabe? Dentro de mim, assim, pra mim era normal, comemorava um pouco a minha avó, mas não era a minha mãe, amava, mas não era a minha mãe e eu lembro que no Dia das Mães eu vou viver a minha vida, eu curti, fui pra balada, fui com os amigos, fomos pra uma casa de show, depois fomos pra um bar, ficamos bebendo até cinco, seis, era oito da manhã, eu estava no bar bebendo com os amigos e era o Dia das Mães e eu lembro que o meu avô me ligou, falou, você está onde? Ah, eu estou com os amigos aqui no bar bebendo, mas daqui a pouco eu estou chegando em casa. Tá bom. foi quando pedimos a conta, pedimos a conta pra fechar ali e tinha aquela prática, aquela mania de, olha, traz a saideira, peça a conta, e peça a saideira, a última, né, traz a conta. pagamos e trouxe a última e íamos embora, só que tinha que pagar a última e chamo o garçom, chamo o garçom, chamo o garçom e nada do garçom vinha e todo mundo se levantou e eu me levantei e falei, olha, ele não quer dinheiro, eu vou embora, todo mundo se levantou. Eu andei, alguns metros, parei e pensei, isso é errado, isso não é honesto, se vocês não querem pagar, eu vou lá pagar a cerveja. Entrei de volta no bar pra pagar a cerveja. Quando eu fui pagar a cerveja, o inesperado aconteceu, eu nunca imaginava que um carro que havia um motorista alcoolizado entrou, atropelou as pessoas no bar e me atropelou. Te atropelou? Me atropelou. Me caí, machuquei, feri o braço, feri a perna. Deixa eu entender, espera só um pouquinho. Você estava dentro do estabelecimento, dentro do bar. Aí um carro, ou seja, você estava dentro do bar que você tinha passado a noite toda bebendo. por coincidência, porque isso é coincidência, entra dentro do bar onde você está um carro conduzido por um alcoolizado. E me atingiu. Dali, eu estava alcoolizado também, não senti direito o que tinha, se eu estava muito machucado. Mesmo assim, ainda fui pra casa, só que com muita dor acabei indo pro hospital. então, ali naquele momento, eu comecei a perceber, pontualizar algumas coisas na minha vida. Primeira coisa que eu pensei, nossa, se eu estivesse na minha casa oito horas da manhã, poderia ser lá, estar dormindo, estar acordando, mas estava bebendo no dia das mães. Será que eu não já estou indo um pouco além? Estou dando margens pra muita coisa? Então, ali foi um sinal de Deus em meio àquela situação. mas não foram só essas situações, foram outras situações. Como no carnaval, que quase eu entrei em coma alcoólico, bati a cabeça, acordei, estava no apartamento, não sei de quem era, depois estava na casa de onde eu estava hospedado. Então, algumas coisas que foram difíceis, mas que ali, dentro de mim, eu fui percebendo. Opa, está na hora de parar. Mas esse parar demorava uma semana. a decisão era curta. Daqui a uma semana, já estava eu, de novo, querendo alguma coisa pra suprir essa necessidade dentro de mim. E, sem ter a clareza em tudo da minha história, e depois, como o senhor falou, só mais tarde eu fui perceber também, e só mais tarde, hoje, enquanto cansa nova, eu percebo que, que de tudo isso que aconteceu, eu trago algo positivo, até mesmo pra ajudar os outros, até mesmo também pra me ajudar a cada vez mais ser uma pessoa melhor. Mas, enfim, no meio de tudo isso também, meu tio, que faleceu, também com sérios problemas de álcool, com bebida, enfim, começou a ter problemas sérios dentro de casa. E eu lembro que era próximo do meu aniversário, já tinha 9 de setembro, tiramos aqui perto, ele passou muito mal, e teve que ir pro hospital, pro pronto-socorro, não tinha plano de saúde, e muitos ficaram lá dias com ele. E no meu aniversário, eu gostava de chamar alguns amigos, tomar uma cervejinha, tocar um pagode, curtir, eu gostava de curtir sempre o meu aniversário assim, só que eu sabia que não ia acontecer, porque, enfim, meu tio tava hospitalizado, só que eu não esperava que a minha avó me pedisse que eu ficasse com ele no dia do meu aniversário, lá no hospital, no pronto-socorro. Ou seja, ela foi muito esperta. É. Só que aquilo me desinstalou muito, porque assim, eu não imaginava, e eu fiquei... E dali, naquele momento, começou a passar algo assim na minha cabeça que, meu Deus, no dia do meu aniversário, o meu tio hospitalizado por causa do álcool, eu tô bebendo, fumando, fumando maconha, eu acho que assim, sei lá, alguma coisa, não tô feliz nisso que eu tô, ou toco no meu euforia, a mão muito é, mas não tô feliz. E saí daquele hospital, ali, deixando o meu tio, eu lembro que o filho dele chegou à noite, e eu fui pra uma igreja, que é a Basílica de Nazaré, que é onde tem toda uma história, paraense conhece muito bem, enfim, a minha família mora lá perto. E eu lembro que eu saí daquele hospital, daquele ponto de socorro, e fui pra lá, era um sábado, por volta de uma... Você foi espontaneamente? Espontaneamente, eu lembro que eu peguei o ônibus, desci ali próximo, cheguei, eu não sabia se a igreja já tava aberta, porque fazia anos que eu não ia pra missa, eu tinha ido pra missa, ali na minha primeira comunhão, na Crisma, assim, pela insistência da minha avó, ainda foi muito difícil, mas, lógico, por toda a criação que recebi, toda a formação, e eu parei ali perto da basílica, não sabia se tava aberto ou não, e tava aberto. Eu entrei naquela igreja, me ajoelhei, do meu jeito, falei assim, Deus, o senhor tá vendo que a minha vida tá... não tá nada bem, tá um caos. Então, se tu é realmente Deus, vamos fazer um compromisso? Eu fiz um compromisso da minha ousadia com Deus. O que que eu fiz? Eu falei, Senhor, se tu muda a minha vida, se tu me dá... transforma isso que precisa ser transformado na minha vida, eu prometo que todo domingo vou à missa. Eu pensei milhão de vezes que você ia falar isso pra Deus. Porque eu não sabia se eu dava conta, não sabia mesmo. Mas eu falei pra ele, olha, domingo eu vou à missa, eu vou me esforçar pra ir à missa, mas desde que tu, sabe, arruma a minha vida, sabe, e dentro de mim começou a entrar aqueles conflitos que eu recebi da minha família, sabe, pra que ficar com tanta menina, pra que fumar maconha, pra que beber tanto, tanta coisa. Então eu comecei a entrar nesse conflito. A sementinha plantada pela tua família tava combatendo, digamos assim, com tudo aquilo que você estava escolhendo. De repente eu comecei a entrar em conflito com as minhas escolhas, das minhas influências, das influências que eu assumi, né, e com a minha história, minha formação. E eu fiz essa promessa. Foi que eu comecei a ir pra missa todo domingo. Só que o Pablo, na sua coragem, tinha vergonha de dizer que ia pra missa. Então o que que o Pablo fazia? Ele não tinha ainda um encontro pessoal com Deus. Ia pra balada, bebia, fumava, fumava maconha na sexta, também no sábado, e domingo ia pra missa. Só que domingo também eu gostava de ir pra pra festinha, pro pagode. Então muitos amigos me ligavam, e aí, vamos hoje pro pagode? O que que o Pablo falava? O Pablo ia dizer que ia pra missa? Claro que não. O que que o meu amigo que fuma comigo vai achar de dizer que eu vou pra missa? O que que eu falava? Eu tô gripado, amanhã eu vou trabalhar, amanhã eu vou estudar, amanhã eu vou acordar cedo, ah, eu tenho um compromisso, mas não dizia que ia pra missa. Então eu ia falando mentiras. E como era na missa, ia pra missa, ficava no fundo da igreja, não sei por que motivo, até hoje eu me pergunto por que eu não sentava no banco, mas eu ficava no fundo, pra ninguém me ver, de braço cruzado, participava da missa com um contrato, o padre deu a benção e eu ia embora. Então eu vivi dessa maneira e eu lembro que aconteceu um fato até engraçado que uma vez um bendito amigo meu de farra foi na missa com a família e me encontrou lá. e aí ele depois me ligou, Pablo, o que que tu tá fazendo na missa? Fala pra mim, quem tu tá caçando? Qual é a menina que tá frequentando essa missa? Eu falei, não cara, eu fui porque eu gosto, tô querendo, gostar de missa, história é essa, rapaz. então, pra mim foi um pouco complicado até comigo essa realidade, né? Mas, vivendo dessa maneira, eu vivi também uma outra experiência, foi que aí como Deus, Deus, eu percebo Deus trabalhar em todos os pontos da minha história, inclusive nessa parte difícil, mas de maneira mais concreta, atuante, pra minha conversão, pra me tornar quem hoje eu sou, Deus começou a agir mais de maneira concreta nesse momento. Eu lembro que lá, naquele meu jeito, passando a missa ali, com o braço cruzado, eu lembro que tinha uma menina que passava do grupo de jovens, lá da Basílica, chamado Mojo Vena, Juventude Nazarena, e ela passava, no final da missa, eu me olhava e perguntava, olha, existe um grupo de jovens no sábado à tarde, ou, perdão, no sábado à noite, umas sete horas da noite, aparece aqui, eu vejo que você tá, às vezes, quando na missa aqui, vem aqui participar conosco. Eu ouvi aquilo, dentro de mim, foi uma única reação. Eu, pra grupo de jovens, povo careta, povo que reza, eu vou me meter nisso? Você, sou careta, pra que eu vou pra essas coisas? Resultado, toda vez que eu ia na missa, essa menina tava lá, me via, eu fugia. Ela vinha pra cá, eu ia pra lá, ela vinha pra cá, eu fugia dela. E a insistência dela, ela falou, olha, te espero lá, aparece lá, o sábado, no grupo do jovem, não sei o quê. Certo dia, na minha casa, no meu quarto, sábado à noite, liguei pra um amigo, e aí, pra onde nós vamos? Cara, hoje eu não vou ficar em casa, aniversário da minha mãe, não sei o quê, ah, vou sair com a minha namorada, vou, resultado, todos os meus amigos, que eu tava acostumado a sair, ninguém poderia sair. e eu assim pensando, Pablo, vai ficar sábado à noite, em casa, careta, sem fazer nada. Então, eu vou ficar, tem que fazer o quê? E aí, sentado na minha cama, eu lembrei da menina, lembrei da menina, cara, aquela menina chata, que vive insistindo pra mim no grupo, eu vou lá, eu vou lá, pelo menos pra ver, como é que é, vai que, né, esse grupo é famoso, né, enfim, inclusive minha mãe fez parte dele, e fui, e eu tive uma grande surpresa, é engraçado que quando eu falo isso da minha história, muitos falam assim, ah, o Pablo foi no grupo de oração, foi no grupo de jovens, teve aquele encontro pessoal, a minha experiência não foi essa, a minha experiência foi um pouco curiosa, quando eu coloquei o pé naquele local, eu vi muitos jovens que viviam uma vida muito parecida com a minha, muitos jovens que tinham um pé na igreja, um pé fora, eu olhava, ah, aquele rapaz eu já vi no vasinho, aquele rapaz ali eu já vi, aquele rapaz fuma, eu conheço, e tá aqui, então dentro de mim, eu olhei assim, esse povo, até que não é tão careta, foi a minha experiência, olhar as pessoas, em meio ao testemunho de cada um, que a gente sabe, enfim, que vive, cada um tem o seu testemunho, de sua responsabilidade com Deus, e, aquilo me cativou de alguma maneira, Deus se utilizou daquilo, e aí, pô, aqui não é tão careta, vou ficar aqui, eu gostei, gostei do acolhimento, a conversa, eu falei, nossa, acho que isso vai me ajudar, e eu comecei a frequentar, e como é que eu fazia, saia, pra curtição na sexta, no sábado, no sábado, eu ia pro grupo, né, o grupo acabava umas nove horas, no máximo nove e meia, ia pra casa, ainda tinha a madrugada toda, pra curtir, a balada, enfim, tudo que eu queria viver, e eu comecei a viver assim, em uns anos, vivi assim, né, foi quando Deus, de maneira, de novo, é, concreta, através de uma pessoa, é, fez com que acontecesse uma situação, e aconteceu um show, de uma cantora famosa, lá em Belém, eu estava já com o ingresso comprado, com os amigos que iam, tudo certo, já estava namorando, estava namorando com uma pessoa, que eu encontrei lá, na própria Basílica, né, e, de repente, na mesma data desse show, ia acontecer um retiro, chamado, é, Seminário de Vida, no Espírito Santo, promovido pela comunidade Shalom, que eu nem conhecia, nunca tinha ouvido falar, e, aconteceu, e surgiu o convite no grupo lá, do grupo de jovens, e aí, quando eu vi aquilo, a primeira coisa que eu falei, olha, eu nem sei o que é isso, eu só sei que eu estou com o ingresso comprado, para esse show, e eu não vou para esse retiro, porque já está tudo combinado, e assim foi, e eu fiz uma amizade com um rapaz, chamado Zezinho, lá do grupo, um amigo que eu tenho, considero muito, ele falava muito para mim, Pablo, vamos para esse retiro? Eu falava, Zezinho, eu não vou, porque eu já tenho compromisso, eu vou para esse show, e ele insistiu, 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 chegou um momento, acho que quase uma semana antes desse retiro, ele fez uma, ele, ele tomou uma decisão, que Deus se utilizou muito dele, ele se aproximou de mim, olhou nos meus olhos, e falou assim, Pablo, eu nunca mais vou te pedir nada, eu só te peço uma coisa, não vai para esse show, vai para esse retiro. Você já era Deus, usando deste servo, para poder te encontrar. E foi algo que aquilo me mexeu, de uma maneira muito forte, e eu fui para casa, com aquilo pensando, falei, meu Deus, por que ele falou daquela maneira, será que é para mim, para esse retiro, esse show, resultado, a única coisa que eu não lembro, é que se eu vendi, ou dei esse ingresso, eu não lembro, eu sei que eu fui para esse retiro. Chegando nesse retiro, aconteceu algo que é até engraçado, começou numa quinta-feira, cheguei lá, e muito jovem, já tinham feito uma experiência com Deus, estavam lá no retiro, fazendo de novo, e eu vi aquele povo louvando, vi aquele povo cantando, aquele povo animado, com o retiro, e eu de repente cheguei lá, me senti como um perdido, um intruso, entrei de gaiato aqui nesse navio, não sei o que eu estou fazendo aqui, e dentro de mim, meu Deus, o que eu fiz? Por que eu estou aqui? Então foi a minha primeira reação, não, vejo assim, por que eu falo isso? Porque muitas vezes, Deus insiste tanto conosco, que a gente diz não, diz não, diz não, e Deus está ali insistindo, a gente diz não, Ele insiste, a gente diz não, e assim eu vivi. só que eu estava ali no lugar retirado, que não tinha nem como eu ir embora, eu falei, a minha escolha agora é participar bem, eu vou participar bem, eu comecei a participar, participar, ouvindo as palestras, e aquilo foi me mexendo, chegou na sexta, resumindo, chegou no sábado, estava extremamente desestruturado, Deus tinha revirado a minha vida, e no sábado, eu fiz o encontro pessoal com Deus, foi aquele batismo do Espírito Santo, onde daquele momento, nunca mais coloquei um cigarro na boca, um cigarro de maconha também na boca, nunca mais, a bebida foi com os poucos, entrei numa profunda crise no namoro que eu estava vivendo, que não era um namoro casto, nem um pouco, que eu precisava tomar uma decisão, frente a uma menina que entre aspas me agradava, bonita, mas que eu precisava decidir, porque hoje Deus me mostrava que eu precisava dar uma escolha maior, uma escolha melhor, e Deus tinha experimentado aquele amor de Deus, então foi um boom naquele momento, mas um boom da minha história, naquele momento eu fui perceber que independente do amor da mãe, da ausência do amor da mãe, do pai, o amor de Deus me preencheu. E esse é o verdadeiro amor que cada um de nós precisamos experimentar, porque eu fico pensando, quantas pessoas vivem esta mesma situação que você viveu, e que não conseguem dar uma resposta para a sua vida, nós já estamos caminhando para o encerramento do programa, nós temos mais uma palavra de alguém que quer conversar com você, mas, que maneira nós lidamos com a nossa história? acho que a pergunta que fica é esta, o que que eu faço com a história? O que que eu faço com as escolhas dos outros que eu estou dentro, como você bem disse, você não tem culpa da história da sua mãe, você não tem culpa da história do seu pai, você não tem culpa da escolha que eles fizeram, mas, com essa pergunta, tem alguém que quer falar com você? Meu amor, eu só posso dizer obrigado, obrigado porque tu fostes fiel àquilo que o Senhor te foi conduzindo, e hoje podermos estar testemunhando tudo o que estamos vivendo, quero-te dizer que sou tua fã, tenho orgulho de ser tua esposa, pelo homem que és, tenho orgulho de ser até mesmo missionária do teu lado, nessa história que estamos construindo juntos, e orgulho do pai que tens mostrado ser com o Pedro, amo-te muito. Muito bem, nós teríamos muito mais coisas para dizer, mas, o tempo é curto, obrigado por você ter vindo, obrigado por essa partilha tão rica, e eu volto a dizer a você que está nos acompanhando. o que você tem feito com as coisas que acontecem na sua história? Quais têm sido as tuas escolhas? A escolha para se jogar no fundo do poço, ou a escolha para participar de um encontro com Deus? Deus está te esperando, Deus quer te encontrar, não fique choramingando com aquilo que não deu certo na sua vida, Deus quer fazer de você gente de fé. Deus te abençoe, e até a próxima semana, se Deus quiser. Pablo, foi corrido, mas, valeu a pena. Muito obrigado. Tudo da Canção Nova, em um só lugar. Canção Nova Play. Deus quer te encontrar, Deus quer te encontrar, Deus quer te encontrar, Deus quer te encontrar,